Cadê o Guitão? Só moleque doido vai dançar o forrozão agora, ó Olha o gingado dos moleques Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido tá dançando o forrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, só moleque doido Dá o guito e sai do chão, vai Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, só moleque doido Tá dançando o forrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, só moleque doido Dá o guito e sai do chão Só moleque doido, o swingado é muito bom Sinta a batida, abra o mal e solta o som Entra nessa fita, mano, as mina vão gostar E o barulho é esse cara de dentro e vem pra cá Tu fica aí, mas quando vai Tanto papeira, se liga, moleque doido Tu é pra levantar poeira Pega uma gatinha, ó E dá um play Arrancha nó com ela, vem dançar aqui no meio Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, só moleque doido Tá dançando o forrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, dá o guito e sai do chão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, só moleque doido Tá dançando o forrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, dá o guito e sai do chão Eita, ó Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, tá dançando o forrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, dá o guito e sai do chão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, só moleque doido Tá dançando o forrozão Só moleque doido, só moleque doido Só moleque doido, dá o guito e sai do chão Só moleque doido, o swing até é muito bom Sinta a batida, abre a mala e sol de sono Penta nessa fita, mano, as mina vão gostar O barulho é esse, cara, tem que vir pra cá Não fica aí, mas quando vai, tanto bombeira Só moleque doido, dá o guito e sai do chão Dançando, dançando, dançando Valeu!